Você conhece pessoas, conhece casos, histórias de homens que procuram um detetive? Não, homens me procuram o tempo inteiro. Pra investigar, mas pra investigar é traição. Sim, eles me procuram o tempo inteiro, eu só não pego os casos. Mas você sabe histórias assim, algumas coisas que rolam assim? Então, eu procuro não saber, eu sempre indico o Rayan, que é um parceiro que eu tenho. Ele investiga. E aí, se ele quiser pegar o caso, mas aí eu prefiro não me envolver, porque eu não quero prejudicar uma mulher de jeito nenhum. Aí, por exemplo, em casais de lésbicas também eu não trabalho. Porque, de qualquer maneira, eu estaria prejudicando uma das duas. Porque são duas mulheres. E se for um trizal? Não, também. A cara vai confundir. Aí depende, se for dois homens e uma mulher, aí tô ok. Ah, sim. Se for uma sura. A ideia é a seguinte, é nunca prejudicar uma mulher. É essa. Essa é aquela que fala, eu faço ou não esse trabalho. Vai prejudicar uma mulher? Não faço. Missão e valores da empresa. Sim, gente, tem uma coisa que é muito engraçada, que eu já peguei caso, que a mulher mandou eu investigar o marido. Aí, quando eu fui investigar o marido, ela traía mais que o marido. Ô, louco. Aí, eu chamei ele e falei, querida, não dá, né? Você trai mais que ele. Me ajuda aí, né? É, aí não. Vamos empatar, pelo menos, né? Não, é, aí eu acho injusto. A balança tá pesando mais do seu lado, né, irmã? Aí eu falei, não, você tá traindo mais que ele. Ah, mas eu não te contei pra mim investigar. Aí eu falei, ué, mas eu tô vivendo, vivenciando, eu tô vendo. Sim. Você tá traindo mais que ele. Ela, yes, tô ganhando. É, vocês estão, é, se vocês estiverem disputando, bota um placar na geladeira e vambora. Abre a relação e faz um swing, né, pô. Então, assim, você quer o quê? Você quer saber se ele tá te traindo? Porque você, eu já tô te avisando, tá traindo pra caramba, muito mais que ele. E eu não tô nem te investigando, então. É, eu nem tô te investigando. E ela falava o quê? Ela ria, né? Ela ria muito. Ela ria muito, ela achou muita graça. Quando eu falei pra ela, ela achou muito divertido. E ela virou e falou assim, ah, então tô me vingando muito bem. E vida que segue, foi isso? E continuam juntos até hoje. Continuam juntos até hoje. Ah, vida boa. Ah, o amor. E viva o amor. E viva o amor.